Todo mundo deveria usar o Telegram, porque ele tem super poderes. Com o Telegram você pode enviar mensagem secreta que ninguém pode ler, nem mesmo o Telegram. Compartilhar qualquer arquivo sem limite de tamanho. Você também pode criar um grupo de 200 mil membros e compartilhar os seus canais com milhões de pessoas. Nem o WhatsApp faz isso. E o melhor, você pode ter bots que podem te ajudar e fazer tudo para você. Aqueles robôzinhos que te ajudam. Além de tudo, você pode personalizar seus temas com GIFTs e StickTs. O Telegram é mais que um aplicativo de mensagem. Ele é uma plataforma completa. E ele te permite conectar com amigos e familiares e pessoas do mesmo interesse. E você pode também criar e participar de comunidades vibrantes. Você também pode compartilhar o seu conhecimento com o mundo todo. E você também tem acesso a informações e conteúdos exclusivos. E aí, me diz uma coisa. Você também usa o Telegram? Porque ninguém deve ficar sem usar o Telegram. Por um simples fato, o governo não tem acesso de dados do Telegram. E é por isso que o Telegram, em alguns países, ele não é usado. Porque o governo não permite. Porque o Telegram não passa seus dados. Se você não sabia disso, fique sabendo disso agora. Me siga para mais vídeos como esse. E compartilha com um amigo. E aí, me siga para mais vídeos.